Presta atenção nessa pergunta Ah, você que tá aí em casa, se você encontrasse dinheiro na rua, dentro de uma carteira com documentos Você devolveria pro dono, não? Hã? Devolveria? É? Olha que bom No mundo assim, com tanta corrupção, fica difícil imaginar que alguém agiria com honestidade, não é mesmo? Mas no ano passado, nós contamos a história de um homem que perdeu todo o dinheiro que tinha pra pagar o aluguel Mas quem achou a grana, foi honesto, devolveu a carteira Dá uma olhada Corrupção, malandragem e muita gente querendo se aproveitar de certas situações Isso não falta, não é verdade? Mas hoje, aqui em Birigui, nós vamos conhecer um caso de honestidade que traz a esperança de um mundo melhor Tudo começou quando o Anderson precisou ir ao banco, sacar o dinheiro do aluguel Em determinado momento, ele acabou perdendo a carteira Anderson, quer dizer que o seu drama começou aqui, por volta das 11 horas da manhã? Foi 11 horas da manhã, vim aqui tirar os 600 reais que era pra me pagar o aluguel Aí na entrada aqui tinha uma senhora, né? Com uma criança que tinha vindo de fora Que me pediu ajuda, eu falei pra ela que esperava que eu for lá dentro, né? Que ia tirar o dinheiro do aluguel e ia ajudar ela Aí quando eu saí, nós fomos até a farmácia ali na frente Aí eu comprei umas fraldas pra ela, dei 10 reais pra ela E ela falou, não, Deus vai te abençoar e te guardar Aí nisso, eu cheguei até na esquina que a minha moto tava ali Deu tirar a chave e aí o dinheiro caiu, né? Aí eu fui embora, nem dei conta Foi quando eu cheguei no mercado que eu bati a mão na carteira Falei, nossa, perdi o dinheiro do aluguel Agora já imaginou deixar cair uma quantia alta na rua? Logo depois de ter ajudado uma pessoa? Apreensivo, o pedreiro, de 34 anos de idade, procurou o quanto pôde Mas nada de achar a carteira O desfecho da história foi surpreendente pra ele Um homem da cidade de Glicério encontrou e decidiu devolver tudo ao verdadeiro dono Você imaginou que alguém fosse devolver essa carteira? Não, é por Deus do céu, eu não imaginei não Porque nessa crise, né? E mesmo se devolvesse, você achou que ia dar todo o dinheiro ali? Não, também eu falei assim, não, às vezes o povo pode até devolver a carteira, né? Os documentos, mas eu uso dinheiro Falei, nossa, eu perdi O dinheiro deu pra pagar o aluguel, infelizmente já era Então não tinha mais essa esperança não do dinheiro Fiquei aliviado Fiquei aliviado, nossa, graças a Deus Vale a pena, né? Ajudar pra ser ajudado, né? Na casa simples em Birigui Pais e filho aliviados com a honestidade do homem Que possibilitou o pagamento do aluguel Anderson e seu José têm a mesma profissão Mas está difícil conseguir trabalho nos últimos meses Vivenciar uma boa atitude Enche o coração de boas expectativas Graças a Deus, aquele sentimento que fala na humanidade ainda não está perdida, né? Tanta coisa que acontece de ruim com o ser humano e tal E fica um sentimento que vale a pena a gente ajudar o próximo, né? Então, coração bom, que uma hora Deus retribui com o bem também pra gente, né? Através de pessoas que são iguais a essa que a gente tem que acreditar que a gente não está perdido ainda O mundo não tem esperança ainda de vida É pessoas que a gente procura sempre, mas tem que agradecer a Deus primeiramente E esse rapaz que salvou nós de um aluguel que estava atrasado mesmo, né? Dona Fátima sofreu um AVC há pouco tempo Os gastos com medicamentos são grandes pra cuidar da saúde Saber que ainda existem pessoas boas Esse é com certeza o melhor remédio pra ela E a senhora toma muitos remédios aí pra controlar a pressão Pra cuidar da saúde Então quer dizer, já são muitos gastos, né? Eu gasto muito com esses remédios que eu tomo Porque é tudo remédio caro Esse daqui mesmo custa 70 reais, ó Só esse aqui, só Remédio muito caro pra pressão E aí se perde dinheiro Ia ficar mais complicado ainda, né? Foi Deus, foi Deus mesmo Deus também me salvou, né? Desse derramo que me deu também Foi Ele também Deus me salvou também Só Ele eu tenho que agradecer, eu até choro O que fica pra toda a família É o sentimento de gratidão O que você acha da gente ir agora Pra Glicério Pra poder agradecer pessoalmente aí o Alexandre mais uma vez? Não, seria legal mesmo, né? Se quiser ir, né? Eu topo Ixi, seria bom mesmo Mas uma pra provar mesmo, né? Que se é bom ajudar o próximo E tô aí Fopar na eslagem Tamo aí Vamos pra Glicério, então Vamos agradecer Isso, vamos agradecer Ele merece Daqui a pouco vamos ver o encontro Que selou a gratidão entre a família Olímpia e o Alexandre O homem que tem atitude de gente honesta Pois é, pois é Essa matéria que você viu aí Poderia fazer parte da nossa sessão O Mundo Tem Jeito Não é? Nós mostramos agora lá de Guararapes a Dona Edi Mas essa matéria também Tenho certeza que dá pra gente entender que o mundo tem jeito Porque em meio a tantas notícias de corrupção O povo trabalhador brasileiro mostra quem é honesto Então, nós vamos acompanhar agora Agora é legal, ó A gente vai ver o encontro entre o Anderson e o Alexandre O cara que achou a carteira dele e devolveu com todo o dinheiro dentro Vamos lá Anderson perdeu a carteira na rua com todo o dinheiro do aluguel Mas teve um homem bom no caminho dele Que encontrou e devolveu tudo ao verdadeiro dono Nós propomos um encontro entre os dois Para selar o sentimento de gratidão Seguimos então para a cidade de Glicério Onde o Alexandre mora Olha, acabamos de chegar aqui em Glicério Essa daqui é a casa do Alexandre O Anderson ficou ali dentro do carro Nós vamos bater um papinho com o Alexandre primeiro E depois fazer essa surpresa do Anderson entrando Para agradecê-lo Vamos lá? Dá licença, tudo bem? Alexandre? Isso, Alexandre Posso entrar para a gente conversar um pouquinho e falar de honestidade? Pode entrar aqui, essa aqui é a casa nossa Com licença Essa aqui é minha mãe É minha esposa Tudo bem? Tudo bem? Prazer em ver com a Joia Oi Bem Alexandre, então quer dizer que você encontrou uma carteira com 600 reais E não pensou duas vezes, queria devolver É, eu queria devolver, né? Porque não é meu, né? Então eu sempre aprendi assim Que a minha mãe e o meu pai não vem no berço, né? Então o que vem no meu coração Você se emociona por quê? Pra falar disso É, o rapaz está precisando, né? Como eu também preciso Você não passou em nenhum momento você pensou em ficar com esse dinheiro Mesmo também sendo de origem humilde, precisando de dinheiro? Jamais, jamais Inclusive, eu fui pagar umas contas, comprar umas coisas pro trailer E... E... É, deu tudo certo Graças a Deus que Deus tocou no meu coração e devolveu o dinheiro do rapaz Alexandre passava por Birigui para resolver algumas coisas E acredita que estava no lugar certo e na hora exata que deveria estar Para encontrar a carteira e ajudar o Anderson Mesmo sendo um total desconhecido Eu e minha esposa tinha acabado de chegar em Birigui Ela queria ir para um lado e eu queria ir para o outro lado Que estava o destino da carteira No fim, deu tudo certo Naquele destino que nós resolvemos ir Que era o destino que eu queria ir Era do lado do Banco Itaú A chama, a carteira caiu no chão lá Ela já, mais depressa ali, já catou Entregou para mim e eu já guardei no bolso Avisei um pessoal lá que fica em volta do banco ali E deixei o telefone com ele Que o contato meu, se alguém procurasse Era só ligar naquele contato meu lá E aí você chegou a postar na rede social? Isso, eu cheguei a postar na rede social Porque nós fuçamos na carteira e não achamos nada E só vemos, achamos só o dinheiro, cartão de crédito Tinha folha de cheque também, tudo preenchido E foi quando apostamos Só que aí, depois que apostou Que não foi guardar os pertences, tudo certinho Achamos o papelzinho dele dentro da carteira Com recebinho lá do mercado Que tinha o telefone dele E ligamos e mais depressa ele veio buscar a carteira Todo contente A mulher de Alexandre não esperava outra atitude do marido Casados há mais de 10 anos Ela sempre teve motivos para se orgulhar dele Ele sempre foi assim, procurou ajudar as pessoas Não é a primeira carteira que ele acha Ele já achou uma carteira Que deixou em cima do balcão do trailer Com 3 mil reais dentro tinha o valor Eu não sabia, nem o dono foi dar falta no outro dia Quando ele entregou com os 3 mil danos Eu quase li do ano, ele falou Falei amor, não é Até hoje os meninos agradecem ele O auxílio do dano Então ele sempre teve esse coração bom Sempre foi assim A lição de honestidade É o que eles sempre tentam passar para os filhos A gente aprende do berço, né Do pai e da mãe E quando você achar Procurar devolver para o dono E nunca mexer com os outros É isso aí que vem mais depressa na minha cabeça E Deus também me usando Graças a Deus, né E é isso que você tenta passar para a sua família também Esses valores para os seus filhos Com certeza Não só como meus filhos, né E para muitos meninos Que estão começando agora a juventude Fazer sempre o bem para a pessoa, né E a gente sempre ganha em dobro Ele até brinca Ele fala Por que você não pegou e comprou brinquedo para mim? Eu falo Não, filho Não é seu Não é seu Tudo que você achar você tem que devolver E a gente procura passar, né Porque tem um de 5 anos Outro de 2 anos Ele já tem os outros Maior de idade, né Mas a gente procura passar Para eles também a honestidade Alexandre, já que você teve essa iniciativa tão bonita A gente trouxe alguém que quer te agradecer mais uma vez Que uma vez só não foi suficiente É Então eu vou chamá-lo, tá bom? Chega aqui, Anderson Olha ele Olha ele Olha ele Beleza O que você tem a dizer para ele? Ah, cara, é gratidão, né Agradecer ele, né Que ele continue assim, honesto, né Que só tem a ganhar, né Gratidão mesmo, de verdade E só lembrando, Anderson Que você ainda quis retribuir Dando uma quantia para o Alexandre, né Foi Eu cheguei aqui e falei Não, cara, pega 100 reais e tal Ele, não, não Não, pega 50, né Não, não Eles mandam entregar do jeito que está aqui Com o dinheiro, com carteira, com tudo Se você quiser, você dou para a igreja e tal Falei, então, obrigado, né Só tem a agradecer, então, né Só gratidão Só gratidão mesmo, de verdade Um abraço aí de gratidão Além da boa lição E do sentimento de gratidão Fica a amizade Entre pessoas que tiveram os destinos entrelaçados Graças à honestidade Oba, palmas, palmas para essa história tão bonita, gente Pode aplaudir, Ronan Não economiza, não Não economiza, não Muito legal, né Nós fizemos questão de contar de novo essa história Para mostrar que nem tudo está perdido Apesar de estarmos vivendo uma fase muito conturbada Das nossas vidas É importante que a gente ainda aposte no ser humano Esse exemplo de honestidade entre o Anderson e o Alexandre É mais uma prova de que o mundo tem jeito O mundo tem jeito, não é verdade? O que é isso, Demora? Espera aí, antes de chamar o intervalo Preciso fazer uma coisa Uma boa ação aqui também Acabei de encontrar essa carteira caída na porta do estúdio É sua? Eu abri Eu só abri para saber de quem era Vixe! Ué, não tem dinheiro aqui, não Mas é minha Gente, eu só devolvi porque a carteira está recheada É Recheada de boletos Minha carteira Boleto, o que tem aqui é conta Onde é que você encontrou essa carteira? Caída na porta do estúdio Olha, gente, como muito tem jeito Tem jeito Demorou, tem jeito Até eu tenho jeito Caramba Tá vendo? Que moça honesta Foi lá Entregou a minha carteira Não Incrível, incrível Não dá para te dar um abraço Mas a gente dá um toque aqui Que é assim que a gente está fazendo Para agradecer as pessoas Que legal, Demorou Legal, né? Gostei muito, viu? Senti melhor Como é que essa carteira foi parar na mão dessa danada? Gente, estava caída no chão É? Eu tenho testemunhas Jesus! Vou até fazer o seguinte Porque agora você pegou a desculpa O VAR está aí O VAR veio pegando a carteira no chão Ô, Flávio O VAR veio Você que amou tudo isso, Flávio? Ó, eu só tenho para dizer uma coisa, hein? Alguém peguei Quem fui, não sei É mesmo, né? Eu adoro produção desse programa Vocês aprontam O que é isso, gente? Mas valeu, valeu Foi legal Você devolveu Essa carteira estava caída dentro do caminhão cataveio E você pegou o seu Brasil, né? Que entregou o motorista